Novo, temos um vídeo da Fórmula de Game Online, o que é aqui? Vamos lá, Freibreight TV, transmissão, tem um atraso de 30 segundos proposital para poder dar tempo de carregar o vídeo total lá, uma sacada que chegou. Ah, é o Antônio. Que isso aí, meu amigo? É o Antônio aqui, né? É o Antônio. Você tá com a live aqui no... Você tá com a live 3 aí, daquela live do... É, hoje é quarta-feira, hoje é dia de enquete, né? É, live das promoções, né? Da enquete. É, hoje. Eu nunca vi essa live, não. E até... Ele faz aí, esse semanal. E ele é bom pra caramba pra fazer... Ele tem uma voz de locutor. Não é? Tem uma voz de locutor, cara? E eu tenho que chamar o Marcelo aqui no Google Chrome. Ô, Marcelo, e a treta lá? De uma corrida lá do Cabaleiros e Alexandre? Ah, não, é. Já começaram aqui. Foi tranquilo, foi tranquilo? Tá nada aqui, a gente vai... Tá tranquilo, não? Pronto. Vai, vai, vai. Vamos começar a coisa aqui, vai dar certinho. Eu tava me lembrando, porque, na verdade, quem autorizou lá a publicação do Alexandre fui eu. Porque quando eu vi lá o Alexandre, o Corrida, eu nem pensei o que era, né? Já fui logo aprovando, sem nem ver o que era que tinha. Mas agora eu... Ah, não, agora eu só dou uma olhada lá. Ah, tá ligado. É, porque tem que ver a... Assim, é, normalmente eu não aprovo nada. Eu deixo o que é. É, poste ofensivo, assim, é... É, eu nem olho. Assim, não, eu nem me preocupo com ser bom, ser legal. O lance é que eu vi do Alexandre, né? A gente tem acabado a corrida, eu pensei que já fosse um trecho. Tá chamando aqui. Já estamos ao vivo, diretamente de Nova Friburgo para todo o Brasil. Tem um sorriso maroto lá, caído. O Marcelo tá fazendo uma promessa aí. Deixa eu entender se eu posso ir. Pra manter uma TV grande. Tem uma TV lá. Um aquário, uma TV de 15 polegadas. Você viu lá, tem tudo lá. Tem uma travada feiosa aqui, ó. Vamos no... Eu tô sumindo da câmera, cara. Não pode sumir da câmera, não. Deixa eu ver aqui pelo meu escenário. Olha só. O que eu tenho pra ver aí, rapaz. O Fórmula 1 ficou pequeno. Fica grande. Aí, fica grande aqui, fica bonito. Vou pegar aqui, ó. Aí, fica bonito lá, passando o Fórmula 1 atrás da letrinha. Temos a presença do Flávio Monteiro hoje também. Que a gente te dá. Um de nossos moderadores. É isso aí. Nosso editor de vídeo profissional. Uh! Vai ter a dupla aí, né? Vai lançar a música inédita aí. Gostou de passar a caos? O clipe. Tá sendo montado já o clipe. Tá montando o clipe, né? Na música oficial aí, né? O Flávio vai... O clipe é fronteiro. O Flávio vai gravar uma parte lá no... Pernambuco, né, Fábio? Já vai, já vem. Eu vou abrir aqui o... Como é que é o nome do lado da cidade do Flávio, hein? Já vai, já vai. Pelo Jardim. Pensei que era bom Jardim. Belo Jardim. De Belo não tem nada. Mas tem Jardim, pelo menos? Tem não. Nem o Jardim. Só na entrada, só. Aqui tá mais cedo que tudo. Tá aí, ó. Vamos lá pra página lá da classificação. A última prova sensacional. Eu tô fazendo... Eu tô fazendo... Eu tô fazendo... Tá pra Renault. O motor que eles me entregaram ontem foi um lixo. Segunda-feira. Foi Renault. É Renault mesmo. Motor Renault. Um setup da Red Bull não funcionou. Ah, é verdade. É Renault. É o motor Renault. Eu achei que ele tava na McLaren. Tá não. Tá na Red Bull. É o motor Renault. É, eu fiquei doido agora. Então, o GP foi vencido pelo Flávio Monteiro. Aí, ó. É o nosso editor-chefe. Fui louco, eu. Enzo Pitamigas, segundo colocado. Levou 18 pontos pra conta dele. Grande prova do... Ó, o esquema da Force India que funcionou, cara. A Force India se comprometeu no meio da gente ali. Mais um pra que... O Lucas, né? O Lucas também, né? O Lucas tá em sexto. Ficou na minha frente. Eu botaram duas Force India na minha frente. Aí teve a queda... Teve a queda do Railton. Teve a queda do... Do Ferraz. Fabiano também se bateu. Fabiano também teve problemas. Então, aí... Esse é o grito. O Flávio Monteiro venceu. 26 pontos. O Enzo Pitamigas, segundo colocado. Cabaleiros, terceiro colocado. Quarto colocado é o Peterson Luiz. Quinto, Alexandre Oliver. Alexandre tirou esse quinto lugar aí da cartola. Com uma parada só. Lucas Firmino, sexto. Carreirão, sétimo. Aí teve os boot lá. Esteban Gutierrez, o oitavo. O nono foi mal donado. O Jonathan chegou na décima colocação. Marcou um pontinho. Classificação do campeonato. Alexando Oliveira mantém a ponta. 198. O Flávio Monteiro agora voltou para a vice-liderança. 153. Peterson Luiz, terceiro. 147. Resignado. Ricardo Ferraz. Um sapato só. Ah, está dando um eco aí, Marcela. Está do... Ah, espera aí. O microfone. Deixa eu ver se eu... Desativa o seu microfone aí no... No vídeo aí. O senhor in the hand, hein? Não, eu baixei já. Onde que a gente estava aí, estava o Peterson Luiz terceiro. 147 pontos no campeonato. Ricardo Ferraz. 136. Foi o maior prejudicado aí. Fiquei a um ponto do Ferraz com essa posição aí, ó. Ferraz 136. Carreiro 135. Aí tem o Cavaleiros aí. 11 pontos atrás. 124. Está chegando na briga também. O Flávio Iama Robson. Só um por cento. E a galera que já está fora da disputa pelo título. Foram eliminados três aí no Chase, né, Marcelo? Ah, é. O Chase foi eliminado três aí. Infelizmente. Meu, foi um deles. Porque meu carro não... Infelizmente não sei o que houve. Travou tudo. O setup estava muito... Travado. Eu não consegui desenvolver muito na pista do carro. Aí para não atrapalhar mesmo o que estavam lá na frente, eu estava só dando espaço. Jogava no forçamento e passa, meu filho. Está aí a batalha. Ainda tem o Jonathan aí com 73 pontos. Eles estão brigando aí pela... Até a terceira posição, eles estão brigando ainda. Sim. Raíl Goncena é o nono. Eu estou com quatro. Carreiro, né? É, não é o décimo... É o Marcelo que tinha em 67. O décimo primeiro Lucas Firmino, 57. E aí vem os boots. Depois vem o Vitor Migri na décima terceira colocação. 38 pontos. Aí de piloto real não tem mais ninguém que esteja jogando lá a competição. Tem o Vitor Kubica e a Bruna. Bruna Ferraz. O Ferraz ainda marcou dois pontinhos pela pole position. Me tirou essa quarta posição aí que eu ia continuar na quarta posição. Esses dois pontinhos fizeram a diferença. Então, vamos aí o grid. Olha o construtor, Zé. Não pode deixar de lado. Vamos lá os construtores. Eu vou botar o construtor agora para você. Olha o Williams aqui, ó. Desparada. Eu acho difícil, hein? Ah, eu nem vi o construtor, velho. Vou ver agora. Vamos ver aqui. A Cleo Williams falou lá na entrevista, né? Que ela era... Aí! A Williams! Ela falou lá. Ela falou. A batalha aí entre o Williams e o Força Índia. 485 Williams. Força Índia, 454. Red Bull, 393. A mágica de pé. McLaren, 364. Ferrari, 284. Aí, a disputa do primeiro lugar entre o Williams e o Força Índia. Faz a defesa. Faz a defesa. Vai ser brabo o negócio aí. Aí, a disputa os dois. Vamos passar o grid antigo aí. O grid antigo estava Alexandro e Marcelo na Williams. Peterson, Luiz e Railton na McLaren. A Ferrari foi de Ricardo, Ferraz e Jonathan. A quarta equipe foi a Red Bull, Leandro e Fabiano. E o time vencedor do último GP, alcançando 49 pontos, foi a McLaren, a Mercedes, de Flávio Monteiro e Cabaleiros. Foi a melhor dupla dessa primeira etapa de superfinal. Agora a gente vai para a segunda etapa da superfinal. GP da Rússia. Deixa eu ver. GP da Rússia agora. Então, para o GP da Rússia, como é que vai ser o grid, Marcelo? Ah, para o GP da Rússia está mole, mole. Quem estava lá embaixo está subindo. E quem estava lá em cima, dispensa de uma vez. Que faz parte do cotidiano, né? É, de acordo com a classificação. E agora a gente vai fazer o rodízio. Agora começa o rodízio das equipes. Deixa eu diminuir essa tela. Ah, agora o Cabaleiros não vai reclamar, não. Pô, já estou me colocando na William de novo, pô. É difícil passar para ele, por causa da dificuldade do idioma e do tradutor, velho. Ah, ele é... Você escreve as paradas no tradutor lá, o cara não entende nada. Aí ele manda um negócio que você não entende e aí fica uma batalha linguística pelo... É, ele é, cara. Pelo tradutor. Então, deixa eu botar aquela imagem da... Deixa eu colocar aquela imagem ali do grid passado. Ah, mas o Flávio não vai ter muito problema com a menina, não. Já está de cara, já. Eu acho que ninguém vai ter tanto problema com calma nenhum, pô. Eu acho que a última do Carreiro, tanto do Carreiro como do Marcelo, nessa última corrida aí, foi setapo, pô. Ah, foi setapo. É, eu acho que... Porque eu acho que dá para chegar lá, né? Não, eu vou te explicar qual foi o problema. Não foi nem isso, não. O meu foi treino mesmo, cara. Porque esse 2014, eu não joguei essas... Essas que ele joga agora, eu não joguei nenhum. A única que eu joguei nessa reta final aqui, que eu joguei quando eu comprei o jogo, foi a Brasil. Só. Não joguei a do Budap, não joguei Japão, não. No Japão para frente, eu não joguei nenhuma corrida. É, Japão também não tinha jogado muito, não. Na verdade, eu não joguei muito nenhuma das pistas. Aqui, eu quero botar essa página primeiro. Então, aqui, ó, as equipes aqui, para a gente entender. Esse é o grid anterior, né? Então, quem estava em cima vai descer. Então, o Alexandre começou na... O Alexandre e o Marcelo começaram na Williams. Então, a lógica agora é eles passarem para o segundo melhor time, que é o segundo pior time, né? Que é a McLaren. Então, já a primeira definição em relação a isso. Marcelo Quitinho e Alexandre na McLaren, na próxima prova. Isso. Pode anotar aí. Marcelo Quitinho e Alexandre na McLaren. Aí, quem estava na McLaren, vai subir um degrau. Vai para a Ferrari. Aí, o Peterson Luiz e o Railton Senna vão para a Ferrari. Isso. Aí, quem estava na Ferrari, vai para a Red Bull. Vai subir um degrau. Ricardo Ferraz e Jonathan, agora são os pilotos da Red Bull. Lembrando que está mantendo a pontuação para a equipe que eles terminaram lá o Qualify. Para as etapas de qualificação. Ou seja, eu na Williams, né? Você se mantém na Williams, eu vou me manter na McLaren. Isso. A última equipe que terminou lá na fase de qualificação do campeonato. É a equipe que você está marcando pontos. Até em relação a isso na temporada que vem, né, Marcelo? A gente está querendo já definir a equipe no início. É, não, é, está aqui, olha, os pilotos que estão ainda, essas equipes que foram criadas no começo, por exemplo, o Alexander Force Índia, Flávio Índia, Beto Suíndia, Ricardo Force Índia, Leandro Carreiro McLaren, Cavaleiro Red Bull, Fabiano Red Bull, Jonathan Ferrari, Raio Contoro Rosso e eu, McLaren. Eu tenho que ir aos 10 aqui para ter uma referência, mas assim, como a gente disse aí, alguns vídeos aí atrás, alguns programas atrás, que desde quando começar a temporada vai ser a mesma coisa. Já vai definir já, a gente vai decidir direitinho se vai ser pelo término da tabela do campeonato, como vai ser decidido nos carros, mas pode ser tanto assim, como pode ser pelo sorteio, e vale a primeira vez, sorteou ou definiu pela tabela do campeonato. É, a gente está querendo fazer, tipo assim, o campeão da coisa, ele vai escolher a equipe, né? Isso, exato. O campeão vai ficar com o pior colocado lá embaixo, ou quem entrar no campeonato agora. Ou a gente pode sortear a dupla, né, Márcio? Também. Eu acho que pelo desempenho é melhor, tipo assim, o Alexandre, por exemplo, se ele ficasse em primeiro agora e continuasse na Supercopa para a próxima temporada, ele iria correr com o segundo piloto, que seria o Vitor Kubica, por exemplo. Vamos supor que é o Vitor Kubica. Isso. Ele teria que treinar o Vitor Kubica para marcar ponto, para a equipe, para poder ele vencer o campeonato no final. Tanto ele, piloto, querendo, mexendo com o piloto, e também sendo fundamental no da equipe também, né? É, isso aí também, o segundo colocado pegaria, vamos, por exemplo, o Alexandre pega o Vitor Kubica, o Flávio Monteiro vai ter, se a Bruna renovar, vai ter a Bruna como companheira para a próxima temporada. Isso. Aí tem esse jogo aí, você tem que fazer o parceiro jogar para poder conquistar o construtor. Aí, por exemplo, o cara desiste no meio do caminho, o primeiro piloto sai, o segundo piloto toma o lugar de primeiro piloto. E tem que buscar um piloto para a equipe, para poder jogar. Exatamente. Eu estava aqui olhando a tabela do outro, por exemplo, vamos supor que o campeonato acaba hoje, no exemplo. Dá a preferência também do, vamos supor que o Alexandre está sendo campeão ali, assim, virtualmente falando. Sendo campeão, o que acontece? Se são 11 equipes, né? Isso. É 11, né? Então tá, se são 11, vai dar, então, 22 pilotos. O que que aconteceria? Só que no nosso caso não são 11, porque tem a questão dos boots lá, que são, acho que duas ou três, acho que são três equipes, né, que é boot, né? Isso. A nossa vai ficar só, vai ficar, é oito, né? Isso, oito equipes fica com a gente, oito. O que que aconteceria? Se são oito equipes, são 16 pilotos, o que que aconteceria? O primeiro lá, se fosse campeão lá, o que que ele faria? Ele já, já, já teria o quê? Já teria o quê? Já poderia, já ganharia como bonificação de escolher qual equipe ele queria correr na próxima. Isso aí. Assim, para ser o construtor. É, um prêmio na mídia para quem for o prêmio. É, exato. Ele pode escolher a equipe que ele gosta, né? É, a equipe que ele gosta e poder escolher o segundo piloto. Só que esse segundo piloto seria como? Não os primeiros ali. Seria uma lista, né? Uma lista. Ah, seria uma lista. Se são 16, cara, se são 16 pilotos, o que que ele faria? Ele poderia escolher como segundo piloto do nono até o décimo sexto. Sim. Porque do oitavo até ele, são listas de primeiros pilotos. É como se fosse um cabeça de chave, não entende? Sim, sim, sim. E aí, depois que escolheu a equipe, escolheu o segundo piloto, aí o segundo piloto que foi vice-campeão, ele escolheu um carro também, porém que não seja o que o primeiro escolheu. E escolheria também um segundo piloto que não seja o que o primeiro lá escolheu. E assim pode ir. Vai ter um grupo dos campeões e o grupo do pessoal que pode escolher. Isso, isso. Ó, oito campeões e oito... Isso, isso, exatamente. Pode ser sim também. Ia ser muito massa, velho. Isso é legal, fazer um programa desse ao vivo, o cara escolher, ó, eu vou escolher... Participando ali, né? Aí já vai anotando aqui, ó, meu piloto, minha equipe agora é essa e eu escolher. Legal, já anota no regulamento. E aí, de repente, faria o quê? Antes de tudo isso, o cara faria... Você faria feita aquela pré-seleção que vocês fizeram e aí gravava o vídeo de cada um pra o cara que fosse escolher saber como é que é o desempenho do outro também. É, isso, faz uma volta, né? Não, vai ficar... É, eu espero que tenha mais... Vamos ter disposição de mais pilotos aí, cara. Ah, com certeza, vai. Eu vou... É, tomara que esses vídeos aí, esses... Né, essa brincadeira legal que a gente esteja fazendo aí, esteja chamando a atenção da galera, né? É, com certeza. Caramba, vai chamar. Pode escrever, tu vai. Pode escrever pra chamar. É, segunda... Super cooperada, segunda temporada. Então, vamos... Exceto as grandes, né? As grandes... Os grandes grupos, né, lá, aqueles mais profissionais, eu nunca vi, não, velho. É, é uma fórmula diferente, né, cara? Buscando a diversão e a superação, cara. Na próxima temporada, tá liberado o Caterham, Marúcia, vai correr lá com os carros lá. Vai continuar... É, vai continuar esse rodízio aí por duas, por... São quantas equipes mesmo? São dez equipes, né? São onze, né? Onze equipes, né? É. Então, vai ter o rodízio em onze rodadas, vai ter esse rodízio aí. Só lá na décima segunda que a gente vai ter que elaborar lá um... O que que a gente pode fazer lá? Se é sorteio, se é desempenho, entendeu? É, no caso, quando sobrar, né, por exemplo, o que que pode acontecer? Pode sobrar aí o que é o número ímpar, né? Aí fazia isso, né? Botava todos os ponteiros nos carros ruins. Como a Renfeinada de Singapura. É, pode ser as úteis. É, tipo assim, é isso. Pode ter a chance pra qualificar quem não... Isso, quem não qualificou ainda. Botar lá duas... Pode ser, pode botar até mais uma, né? É, os melhores... É, mais uma, é. Pois é. Se a gente tivesse tido aquela ideia antes de Singapura... Qual foi a corrida antes de Singapura? Foi... Foi Mundo. A Itália, né? A Itália. A pessoa que está em Itália, a meia mínima esquema, todo mundo lá atrás... O circuito travado e o circuito rápido. É, era... Aí o cara... Ah, mesmo com o carro rápido e vocês não lembram, você ainda foi bem. Tipo, o cara... A dupla vai correr nas onze primeiras rodadas com todos os carros. Isso. Aí vai chegar na décima segunda rodada, Aí vai ter essa opção... Essa opção aí de correr os melhores. Quem está na liderança vai cair lá para o fim do grid. Ou a gente elimina os três piores carros. Não sei se é viável essa ideia. Agora eu acho que botar os últimos carros de carreira é melhor. É melhor, né? É melhor, né? Para acender... Para acender mesmo, né? Isso então, pô. Eu achei essa corrida em Singapur, apesar de tudo que aconteceu... Cara, foi a melhor corrida, cara. Foi a melhor corrida que eu fiz, cara. Sem dúvida, pô. Sem dúvida. O sentimento de superação e tudo, né? Você estar brigando lá atrás e conseguir chegar lá na frente, dentro dos dez, é muito massa. Foi a melhor corrida, cara. Eu cheguei, eu acho, em sétimo, né? Eu cheguei em sétimo e vibrei aqui como se tivesse errado, pô. Você viu, eu cheguei em quinto lá com o Vettel me dando um suador danado lá. O cara vibra como se tivesse vencido. É como o Felipe Nasser, né? É, 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 é. E gritando como se tivesse vencido o campeonato. É verdade. Não, mas essa é a ideia mesmo, cara. Essa foi a ideia que eu criei para o campeonato. Até de botar lá o pessoal que anda muito nos carros Force India, Toro Rosso. Que o pessoal sentisse esse sentimento aí, pô. De cada ponto que ele conquistava, é uma vitória, mano. É uma vitória, né? Aí, eu estava falando aqui, eu daria certinho aqui, ó. Eu fazia 12 corridas revezando. Duas com esse negócio que a gente fez em Singapura. Porque nós íamos pegar certinho. Itália, que é um circuito rápido. E um circuito travado. Então, o cara ia ter duas chances. Entendeu? Ele ia ter duas chances de se manter lá na frente. Quando é que começa? Quando é que começa? Então, pois é. Aí, pegava duas aqui como Itália e Singapura. E aí, a partir da décima quinta, fazia esse... Pegava os cinco carros melhores que a gente fez aqui. E faria já a subfinal. Caralho. Foi de boa. Porque, Carreiro, esse lance, por exemplo, do cara correr na Toro Rosso, é massa, né? Porque a sensação, quando ele consegue vencer, é muito boa e tal. Mas tem muita corrida que ele não consegue. Aí o cara fica meio... Não, ele fica desanimado, velho. É tipo assim, o ideal era ter dado chances iguais a todo mundo, velho. De poder estar disputando esse time. É o que vai acontecer. É o que vai acontecer nessa próxima... É. Mas é tipo assim, essa temporada de estreia aí, tipo assim, eu não sabia o seu jeito de jogar. O Marcelo, que tinha novo no jogo. Tem o pessoal da F1TJ que está participando, que é o Fabiano. Algumas pessoas já participaram do jogo, entendeu? Aí, se de repente jogasse com um cara muito avançado, com um cara... que está começando, daria um pouco de desânimo também para quem está começando, entendeu? Entendi. Mas para a segunda temporada, já está valendo essa regra aí. Ah, é. O que vai me tirar desse desânimo é o cara... O Alexandre, por exemplo, pegar aqui uma Marúcia e o Tano de Mercedes lá na frente. Você vai ter que estar com ele de igualdade. Não, e passar assim, embora e... E não olhando para trás. É, não olhando para trás. Olha aí, vai, come um pouco de fumaça aí. Eu acho que o que o Alexandre está meio chateado é por causa disso. Ele passou muito tempo aí na Marúcia querendo vencer, vem todo mundo chegar perto dele. É. E não poder fazer muita coisa, né? Apesar de a gente saber que ele se superou muito, né? Ah, o Alexandre, cara, é o cara do campeonato. É. Na minha opinião, velho, mesmo se ele não levar o título aí, é o cara do campeonato. O cara está liderando desde o início. É o cara ser batido. Ele correu com o Force India, várias rodadas, ele correu com o Marúcia, ele fez... Ele marcou ponto com tudo, só não marcou quando caiu. Isso, José. É verdade, não é. Pode ver assim que ele começou a ficar meio chateado de umas duas ou três provas para cá, né? Ele começou a ficar meio chateado, meio chateado. É, o negócio dele é mais... Eu acho que a vantagem dele está para o final do campeonato. Ele começou na Williams, ele já pega uma McLaren, que é um puta carro, velho. Agora, para a segunda rodada, ele com o McLaren, velho, é um puta carro. É um grande candidato à vitória nessa prova. É. O que eu vejo que ele ficou mais chateado, eu acho que é mais por causa do jogo mesmo. Porque até eu tinha ficado um pouco também, só que eu busquei... Eu busquei me animar em outras coisas, velho. Nós, a corrente... A gente tem que entender o jogo, rapaz. O leg, ele existe, ele está ali, cara. Não existe, está ali, leg. Você tem que apunhar com ele, cara. Um bug ganhado danado, mas vai entendendo como dificuldade. E está lá, escolhido. Deve-se como um obstáculo, uma dificuldade a mais. E vamos lá, né? Então, eu vou confirmar aqui agora o grid e os outros carros aqui. Só para a gente terminar essa parte do grid aí. A gente vai... O programa fica aberto aí para a gente comentar sobre o próximo campeonato. E até as outras competições aí que vão vir na F1 TGO. Ah, já estou na ponta da linha aqui, já. Vai anotando no seu caderninho aí que já vai sair. Estou aqui na ponta da linha. Na próxima parte aí. Então, a Williams já confirmamos aqui. Não, a Williams ainda não. A Williams é a surpresa aqui. A McLaren com Alexandre e Marcelo. Ferrari, Peterson e Railton. Red Bull, Ricardo Ferraz e Jonathan. A Mercedes que faltou. Quem estava na Red Bull vai para a Mercedes. Então, sou eu, Leandro Carreiro e Fabiano Yamahotsu para a Mercedes na próxima rodada. Aí, já é uma boa. Para continuar a me subindo, dá para me botar na Mercedes 2015, não? Então, o único que vai despencar aqui vai ser o Flávio. O Flávio e o Cabaleiro. O Cabaleiros despencam para a Williams agora. Mas, daqui a pouco, você pega uma McLaren. Você vai terminar de Red Bull lá no GP de Abu Dhabi. Que também foi bom, né? Porque é um setor de mais limpo. Então, daqui a pouco a gente... É, boa. É, o Red Bull para o Abu Dhabi, cara. É fita, cara. É, exatamente. É fita. E eu falo para você que eu não estou achando muito ruim ir para a Williams agora, não. Não. Você pega a Williams agora na Rússia, cara. Tem um desses carros aí. Tem muita reta na Rússia lá, cara. Tem dois retões lá que dá para ter bastante ultrapassagem lá. O Bottas... Eu não me lembro do Felipe Massa, né? Na realidade. Mas o Bottas, ele tira onda na Rússia, viu? É, é. Você pegou um carro bom para a Rússia. Então, está confirmado aí. Flávio, Monteiro e Cabaleiros na Williams. McLaren vai ter Alexandre e Marcelo. Ferrari, Peterson, Luiz e Railton Senna. Red Bull, Ricardo, Ferraz e Jonathan. E a Mercedes, Leandro e Fabiano. A Força Índia continua com o Enzo Pitamigri. E o Lucas Firmino. E a Toro Rosso com o Victor Kubica. E... É o Victor Kubica e quem na Toro Rosso? Bruna. Deu um branco aqui agora. Bruna, Bruna, Bruna. Bruna, né? É Bruna. É. Bruna e Victor na Toro Rosso. E a Salber. É a galera que vai entrar aí para a teste, se quiser entrar. A gente teve o Silva na Salber na última parada. Foi, né? É, realmente. Agora ele saiu, não foi? É, ele saiu da sala. Vamos ver na próxima se ele consegue jogar. Eu vou ter que conversar com ele lá, porque ele está flutuando no campeonato. Entendeu? Não está entendendo. O Silva, ele foi daquela pancada lá do Marcelo? Foi ele. Eu acho que ele está decepcionado, porque o Marcelo quis quebrar ele naquela próxima. Eu quebrei ele em uma volta, o Marcelo quebrou ele na outra. Ele está falando, esses ADM estão querendo me tirar do campeonato. Só que é o contrário. Estou querendo botar ele no campeonato. Entendi. Vê aí. Deixa eu me levar um aí. Vocês viram. Estou tentando botar o gasolinho. Não, o gasolinho. Pode falar, estou ouvindo. Estou querendo colocar ele no campeonato aí, né? É, o Vinho está aí. O André Espanhol, ele deu um aparecido, ele estava sumido, deu um aparecido aí de novo, né? Será que ele não se interessa? É, de repente o André Espanhol, algum piloto que a gente está colocando aí. Aí vai depender aí do chefe de equipe aí, do piloto 1, que vai liderar a equipe. Vou dar um chaveco lá no André Espanhol para colocar ele no jogo. Não entendi. Porque o interessante é fazer até a gente buscar o piloto para poder completar o glitch. Já pensou a gente com 16 pilotos e todos os boots na corrida? É. Aí fica muito interessante. Como é que é? Não entendi. Eu falei isso aí. O próprio piloto sai caçando o seu companheiro. É, o piloto é o dono da equipe, vamos supor. O Alexandre venceu o campeonato, ele vai escolher a equipe dele e vai falar, ó, quero a Ferrari. Ele vai ser o dirigente da Ferrari. Ele vai treinar a Ferrari, vai colocar a Ferrari e o piloto 2 para treinar, para poder marcar pontos. A gente fazia uma lista do dono da equipe, por exemplo, aí a lista do dono da equipe, os oito melhores aí do campeonato. Se terminasse agora, seria, ó, Alexandre Oliver, seria o Flávio Monteiro, Peterson Luiz, Ricardo Ferraz, Leandro Carreiro, Cabaleiros, Fabiano e o Jonathan. Aí o Alexandre venceu o campeonato, ele pode escolher até o Railton, por exemplo, se ele fosse agora. Ah, sim, com certeza. Viu? Entendi, uns 50%. É, maluco. Deu uma viajinha manhãs aqui que eu fui na televisão lá agora, tá passando o Botafogo e o Chapecoense. Esquece isso, porque esse jogo é esse, rapaz. É, não, é Botafogo e o Chapecoense aqui, brasileirão. Chapecoelho? É, Chapecoenses. Fala aí, pode falar, repete. Chapecoense é o time do, 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 do Bogone, não é? É, né? É o torcedor do Chapecoense. Ó, o Daniel pegou lá, quase o Daniel faz o gol. Ele já foi conhecido. O torneio aqui é diversão, cara, ele não é o, ele não é um dos melhores simuladores de Fórmula 1, não é coisa, mas o jogo é muito divertido. É, mas é, tá, não precisa ser divertido por isso, o jogo é muito divertido. Não, se a gente botar esse aqui em modo desempenho igual, se vira, vai correr, aí não tinha graça, não. Aí não tem graça, o cara some lá na frente, não roda, não quebra, dá duas voltas em nós. Ah, o do Thiago é o 2h30 por causa disso, cara, não tem cabimento. É legal, pessoal, não é no público pessoal, não, porque assim, o desempenho não chegava nem perto dos caras. É, o interessante é a gente manter aí pilotos que estão iniciando, que tem certa dificuldade no jogo, com pilotos que já são extremamente rápidos, né? A gente consegue manter todo mundo jogando junto, no mesmo nível. Eu tava até pensando aqui fazer, assim, sei que vai ser um trabalho redobrado, mas de fazer um desse também, num 12 também, cara. É, legal, legal. Eu vi que tem uma turma lá, grande lá no 12. Não, o pessoal, o 12, o 12, cara, ele é muito, o pessoal gosta muito dele, cara. É, ele dá menos problema do que o 14, o único problema que tem nele de bug é aquela... A gente tem muito jogador pro 12. Tem, muito jogador pro 12, é. Não é o caso aqui, acho que todos aqui não tem o 12, não, mas a gente mantém esse aqui que tá muito bem, a gente não pode largar lá que tá dando certo. É. O time que tá ganhando não pode mexer. Vamos continuar com o 14, que agora a gente tem um regulamento definido aí. É, esse regulamento é bom demais. O mesmo regulamento da primeira rodada, mesmo jeito da primeira rodada, vai ser o regulamento da última, então... Eu tenho certeza que a galera do 12, quem participou um pouco lá e saiu depois, com o tempo, vai voltar tudo, velho, porque esse aqui agora favoreceu o cara pra voltar a participar, porque, queira ou não, ele vai participar uma hora, vai ter desempenho mais do que igual pra ele, vai estar muito superior. É. Às vezes o cara tá disputando um cara lá que é pau-pau com ele, mas se ele tá num carro Mercedes, ele tá numa motos, por exemplo, ele tá feita a vida. É, ué. Aí ele faz valer essa hora o desempenho do carro. Então ele é, em certo ponto, ele chega a ser até melhor do que o desempenho igual, esse desempenho que você tá fazendo aqui. É. Com certeza. Ele é bem melhor, é, porque vai dar uma hora e você tá com a foto que ele já vai dar uma mão. Um desempenho igual, né? Se você não rodar... Essa próxima temporada aí do campeonato, ela vai equalizar demais, porque vai ter, o cara vai, o mesmo cara bom, ele vai correr num carro ruim também, né? Vai, não, todo mundo. Lógico que o cara bom, ele também vai ter uma hora lá que ele vai, vai dominar todo mundo, vai dar a volta no segundo, né? Isso, é, ué. É. A oportunidade de dar a volta no segundo, mas... Não, não, também, né? Mas vai que... Ou é, se acontecer. Então, certificar, aquela de motor, a estratégia não foi certa. É, é, tem tudo isso. Viu? Não, esse próximo campeonato vai ser muito... Não, pode esperar que a água vai vender. Água de coco dos outros, para dar e vender. Água de coco. Vai ser muito boa. Aí, ah, tá. Aí, como diz, definiu então, né? Definiu, e aí, Martel? O gris já tá definido. Fora o gris do F1 TGO 2014. Deixa eu botar aqui a foia, que é muita foia aqui, cara. Fala pra nós as novidades aí. A novidade é a seguinte, a primeira coisa que eu queria perguntar se o Flávio Monteiro tá pronto para Libertadores. Pronto eu não tô não. Pronto eu acho que eu nunca vou estar. Bom, mas tá baixado o jogo, tá instalado? Tá, tá baixado, tá instalado. Só não joguei ainda, mas tá baixado, tá instalado. Pronto, isso aí é só para parar os nossos vídeos que nós fizemos aí, ó. Belíssimos, o Carreiro fez dois vídeos bons aí, ó, de tutorial. Ah, eu vi, eu vi. Eu fiz uns três hoje também, hoje. Falando de... Ali mostra a questão de como gerenciar o time, né? É, eu fiz em partes, assim, algumas coisas. O Carreiro fez um resumão completo. Eu peguei e comecei a fazer ele em partes, mais detalhado. Vamos falar, ah, como ganhar moeda no MyClub? Aí você entra lá e você vai saber como é que ganha. Ah, como que ganha um GP no treinamento? Aí você entra lá e você vai saber. Entendeu? Aí você vai vendo o capítulo, igual o Jasper, não tem? Jasper, ó. É, foi assim que eles ganharam audiência aí. Jasper. É, se eu pegar aqui o conteúdo do Jasper, eu tinha falado, o Jasper era um cara, um herói, que matava os caras do mal. É claro, né? E depois estava tudo feliz de novo. Ô, Carreiro, Carreiro. Ninguém assistiu os capítulos. Carreiro, porque o que que o herói faz? Ficar, ficar vendo o computador, ele sabe muito, né? É claro, é claro que ele ia fazer o quê? Ele ia ficar jogando lá no computador? É, então, é mais ou menos por aí. E aí, tem outros vídeos lá, tem outros que eu vou postar ao longo da semana, aí tem o do Dish, outro campeonato de Sinasco, a gente vai ter que soltar ele logo. Vamos embora, vamos botar a agenda. Vou encher esse site aqui dos caras aqui, aproveitar que é de graça, é de 800 também. A gente tem muita coisa boa, velho, a nossa disputa aqui é de graça. Além do jogo próprio para jogar, tem também os sites de poder computar, né? A pontuação, né? Então, tem o Dirt, tem o NASCAR. O Dirt, eu tinha uma ideia aqui de fazer, sabe como? Aquele, porque assim, a gente já pode fazer o NASCAR de pontuação, aí de circuito, né? E aí tem o Fórmula 1 que talvez, como já tem o 2014, que vai fazer de novo, talvez vai ter o 2012. Então, já vai ser três coisas de circuito. Eu tinha uma ideia, eu tinha uma ideia de fazer o Dirt, né? Assim, uma temporada de repente, como é que vai ser? Naquele modo lá de tempo, não tem? Que você solta um carro, depois solta o outro. Não tem? Aquele lá, aquele método. Tô ligado. Você pega uma pista lá da Itália, aquela cheia de curvinha bem assim. É, só um passeio para a galera, né? É, isso. Isso, exatamente. É um... É um rali de irregularidade. É, um evento. Só que aí, na hora que você vai jogar, disputar o rali, você vai... Faz a sua volta, o seu percurso. Vai para uma ponta, a outra. Finalizou, aí marca seu tempo. Aí depois vai o outro. Aí vai o outro. Você pode fazer lá duas rodadas, duas... Na rodada uma, na rodada dois. E aí, volta para quem fez o melhor tempo. Pode até variar. Uma semana você faz esse percurso, outra semana você... Dependendo do percurso... Se o percurso classificar, tipo assim, para uma... Parabéns, parabéns. Para uma corrida, para um rally cross. Também, também. Os oito melhores vão para o rally cross. Os que ficarem abaixo do outro. É, na verdade, só o oito, né? Que pode lá, né? Isso, só o oito. Isso, só oito no rally cross. Mas, tipo assim, eu vou usar o seu método e botar o rally cross no final. Que é o rally cross. O rally cross vai ser quem fez os melhores tempos no percurso. Ah, aquele ali seria como... Entendeu? Os oito melhores. Entendi, entendi, entendi. A gente podia colocar... Vamos supor que deu 16 minutos para participar. De repente, esse rally cross aí com umas... Com umas oito voltas, dez voltas. Isso, né? Pode ter até transmitido esse rally cross aí. Pode. Ah, entendi. Entendeu? A gente pode botar aquele método lá de fazer o... De câmera lá. Como classificação. A gente pode botar como classificação, né? Isso, como classificação. É mesmo, hein? É legal isso aí. Eu não tinha pensado isso, não. Porque aí o rally... O trajeto lá vai ficar bem disputado. Vai. Vai, Lendo. E esse jogo tem muita gente, já tem ele, cara. Como ele foi disponibilizado gratuito. Enquanto um está correndo, os outros estão só assistindo. Por causa disso que quer dizer, né? É. É, você está correndo também. Mas, tipo assim, o trajeto, ele solta um carro de cada vez. Ele dá um tempo, um carro não encontra o outro. Mas acho que não encontra, não. Porque o Antônio me disse que é vivo invisível. É, não tem que contar porque vira gosto. É, vira gosto na hora de passar pelo cara lá. Vira gosto. Mas é legal. Pode fazer lá, né? Bota, escreve, se são 16 pilotos. Ou até mais, se quiser participar. Uns 20, por exemplo. Pode participar, pode entrar quem quiser, mano. Só que a corrida mesmo, em si, do circuito, vai ser só para 8. Isso. A corrida do circuito, você classifica só os 8. Os 8, é. Se quiser fazer uma etapa... Duas baterias também pode fazer, né? É. Vamos botar aqui. Faz duas baterias de 10 pilotos cada. Ou, quer dizer, uma bateria de 10 pilotos e mais outra. Aí, desses 10, só sai 8. Aí, na outra bateria também, sai 8. Quer dizer, sai 4. E numa bateria sai 4 também. Sai 4 de um, sai 4 da outra. Isso. 4 de um, 4 da outra. E faz a super finalzão na hora lá. A bateria final, que é o circuito. É, vai dar mais ou menos uma hora de jogo mesmo. É isso aí. É. Legal mesmo, legal. Dependendo de quantas pessoas der, né? Se der... É, a gente falou... Falei que ia postar lá o... O coisa lá hoje. Ah, não. Na verdade, também aquele método lá de... O link certo lá, não postei. Pera aí, vou postar o link. É, vai lá. Na verdade, aquele método também de fazer... O tempo, também é só 8 caras também. Então, a gente tem que fazer 2 baterias. Dependendo de quantos pilotos se inscrever, se quer 16, 8. Faz 2 baterias de 8. É, vai fazer 2 baterias de 8. 2 de 8. Aí, classifica as 4 de uma e 4 de outra. Se tiver 16 pilotos, são 2 baterias de 8. É, isso é verdade. É, é bobo. Ela é igual mesmo. Vou até anotar isso aqui, né? Olha, já tem uma base já pronta do... do torneiozinho daquele negócio. Tá pegando aí, ô, Flávio? Estou, estou, estou. Anotando aí. Hoje o Binho está valendo uma banda de 1 leitão hoje, hein? Valendo 3. Uma banda de 1 leitão, hein? Anota aí. A pedra que saiu agora foi a B16. Vamos ter que abrir o... O Nasca para os pés. Tu ouviu a pedra que saiu agora, ô, Flávio? Saiu a B16. Anota aí. B16. A pedra. O Nasca vai ser bom fazer um testezinho aí. Então, está aqui, ó. Campeonato futuro. Eu só não sei se eu vou conseguir dar certo no campeonato do pés. Vai, pode ser para brincar, né? Não jogar, não jogar. Eu digo assim, é fazer as evoluções do time, tá entendendo? Ah, não. Isso é o mais fácil que tem, cara. Eu vou falar o que dá para você aqui. Falei até para o Carreiro. Eu odeio esse pés. Eu não gosto desse jogo, pés. Meu negócio é FIFA. Mas aí, o que eu vi no jogo? Eu sou assim, um cara assim. Hoje eu encaro o jogo de uma maneira diferente. Por exemplo, se eu ver um jogo que eu não gosto dele, e vejo muita gente jogando, eu vou falar, deixa eu ver. Vai dar uma chance. É, vou ver o que esse jogo tem de bom. Pô, eu não gosto do jogo. Mas tem muita gente jogando, alguma coisa de boa ele deve ter, olha. Alguma coisa de boa ele deve ter. Aí eu fico procurando, procurando até que eu acho. Hoje, você vê, eu já não falo, assim, a jogabilidade é péssima do joguinho. Mas eu tentei me adaptar em quê? Por exemplo, o jogador tem um atrasozinho? Tem, um atrasozinho. Lá na hora que você está jogando lá, às vezes dá um atrasozinho de lag, aí o cara demora a tocar. Beleza, demora a tocar. Então, o que eu tenho que fazer para minimizar esse problema? Ele me adaptar. Tem que me adaptar. Eu fui lá e me adaptei. Antes, quando o velho está tocando pra mim, eu já clico no botão já. Porque, ou seja, eu já tenho que planejar. Você tem um assistente, eu tenho um também, Marcelo. Vai aí. Assistente? É. Opa! Fechou, demorou. Então, o que acontece? Quando o cara toca para mim a bola, eu já sei o que eu vou fazer. Se eu vou tocar, se eu vou cruzar, se eu vou chutar. E aí, na hora que a bola está vindo para mim, eu já aperto o botão e já aciono, né? Para ver o que eu vou fazer já. Então, nesse parâmetro aí, que eu estou te dizendo, foi onde eu descobri que ele é bonzinho, pô. E ele tem uma mecânica legal de você montar a equipe e tal. Aí, você consegue jogar com o seu nome lá, aparecendo na tela do jogo. Aí, você joga no uniforme de um time que vocês quiserem escolher também. É, é muito bacana, velho. Então, é isso aí que eu me inspirei lá no jogo. Por isso que eu estou nele ainda. E aí, agora, eu não só não estou falando mal que o jogo é ruim, quanto também estou indicando para outros também jogarem o jogo. Você vê como é que muda as coisas. Olha, o campeonatos aqui é o Futuros. Então, ele vai ser muito massa. Olha, a tabela e outra coisa. O cara vai ter uma semana para jogar, rodar um jogo. Vai ser um jogo por semana o cara vai jogar. Você não vai ter negócio de adiantamento. Ela já adianta a minha partida. Não. Você joga uma partida, porque aí, se o cara perder feio ali, ele vai ter uma semana para ele mexer no time dele. Tem que botar o time para treinar, para recuperar os caras. Vai tentar contratar um cara melhor e colocar na posição daquele que não foi tão bem. Vai ter uma semana. Por que tem que ter essa semana? Porque tem que fechar a rodada toda. O que é a rodada toda? Então, os oito grupos. São oito grupos. Vamos supor, se der 32, cara, vai ter que ter 16 partidas. Então, vai ter que rolar essas 16 partidas dentro dessa semana. Bom, aí rolou. A gente faz um programa aqui com um resumo. Um gol, a champãozinho. Faz o mal. No grupo D, no grupo 2. Quem for falando de tal, vou editar o pessoal, não sei o quê. Achei que não ia ganhar, ganhou. Ah, já disse aí, já. É no grupo. É. Ou no grupo, não. É o livro, né? É no livro, é. Então, vai ser fera, velho. Pode esperar. É que eu nasco futuro. Aqui é o seu like, hein? É o Carreiro lá, irmão do Carreiro. Fala, irmão do Carreiro. E aí, Paulo? Vamos ver o nome dele, Carreiro. Tá nem vendo o Enzo Carreiro. Tá vendo sim, velho. É o Enzo Carreiro. Eu tô conseguindo ver ele, tem... Enzo Carreiro. Ele tá olhando pra tela aí, ó. Ele tá mordendo não é o dedo. Ô, Carreiro. Parece com você, quando era pequeno. Esse que eu ia falar mesmo. Parece com o Calan demais aqui, cara, quando era menor. Igualzinho o Calan, velho. E o Augusto junto, né? É. Igualzinho. Aí, ó. Campeonato Futuro, então, vai ter o quê aqui, ó? Confirmados. Esse é esse gol, faladinhos. Não, não. O primeiro vai ser aqui, ó. Qual mão? Não, o My Club, o futebol. O Clube? É, o PES. Ah, ele tá até dando. Ele tá fazendo o dedo ali, eu tô na cama dele. Ah, é? É. PES, depois vai ser Paladinho, depois vai ser esse. Ó, agora que você abriu, tá jogando estouros, pô. Com você tem que ter que olhar, não joga. Não, eu vou gravar meu vídeo. O Paladinho, nós vamos fazer aí uma... Uma equipe Paladins, pra equipe F1, TGO, Paladins. É, é topo demais. Pra gente detonar os caras aí da NET aí. Detonar os caras tudo. O que é esse, Marcelo? Ah? Calma, vamos botar o livro do cara do Minecraft aqui, que faz... Ah, tá. Qual das histórias dos Minecraft? Esse cara é um mito. É um mito. Então, o PES, My Club, aí eu vou botar aqui o Nasca. O PES, My Club, aí eu vou botar aqui o Nasca, aí tem o F1 de 2014. F1 de 2014, tem também o... Vamos botar aqui, talvez o F1 de 2012. F1 de 2012, você chama aí o... O Janderson Cândido pra ser o auxiliar aí. Ele é rápido, hein? É. Parabéns, parabéns, parabéns. O F1 de 2014. Sem moedas do My Club, eu ganhei aquelas moedinhas douradas ali, ó. Você ganha uma moedinha dourada entrando todo dia no jogo. É mesmo? É, ó, todo dia sem ano no jogo, você ganha uma douradinha lá. Já tem 870 douradinhas. Nossa, mas eu não tenho isso tudo, não, é? É, lá. Tem bastante douradinha. Eu vou jogar a segunda partida, posso? Vou fazer a segunda partida agora do maior treinador, porque eu vou comer um cachorro quente aqui. O meu só come e bebe. Posso? Tem que alimentar. Bota pra jogar aí, come cachorro quente, enquanto você voltar. Quando eu voltar já tá... Vai tomar uma coça aqui feia. E é bom você jogar com seus titulares aí, viu? E agora o time não é mais aquele, não. Pera aí, pera aí. Mas joga a reserva. Marcelo, Marcelo. Eu vou jogar a segunda partida, depois eu vou jogar a segunda partida. Ai, meu time tá meio cansado, eu vou ter que... Ei, Caeta, você vai perder pra uma criança. Você vai levar a gol de uma criança. Vai levar a gol de mim aqui, ó. Vai levar a gol de mim. Vai ser brabo o negócio. É, tá vendo? Vai perder pra uma criança aí, ô louco. Eu dei Césio igual, não tem? Flávio Monteiro também é bom, Flávio Monteiro mesmo. Flávio Monteiro é bom. Aí Césio igual, não dá pra ganhar ele, não. Depois, bora... Ah, eu também sou ruim demais. Aí eu entrei... O general aí é ele, não. O Marcelo, não. É, nem eu não. É o cara lá que é general. É, né? Aí o pessoal que é o Marcelo. O Marcelo, ele é. Ele coloca... Ele coloca o dublê dele pra preparar o time. Vai jogar com a gente com as armas já, tudo boazinha, né? Não, quando eu vou entrar... Só tem as medalhas. É, quando eu vou entrar, os caras ficam com medo já. Isso aí, general, não sei o quê. Aí chega lá, mata forte demais. Aí eu falo, uai... Do maior treinador. Matar todo mundo, qual o problema? Cadê, Flávio? Você tá fazendo o que? Agora tá arrumando o que aí? Quer ver ao vivo aí, Marcelo, a partida? Tô ajeitando aqui o... Quero? Eu tenho CSGO, não tem? Eu vou falar ao vivo aí. Ah, tá ao vivo aí a partida aí, ó. Tem. Aí é bom. Ele é bom no CSGO, Marcelo? É agora. Marcelo, ele é bom? Ô, Marcelo. É bom. Eu coloquei o link lá sem ser do game, não sei o quê, lá. Ih, fui derrotado na outra partida porque a luz caiu na hora, lá. Me sacaneou. É, isso mesmo. Não pode cair nem aqui no modo treinador, você não pode ligar, não. Senão você perde a partida pro W. Ó, o gol do Chapecoense. 2x0, Chapecoense. As novinhas, fãs, parabéns. Chapecoense faz mais um. Ô, Carreiro. Você tem um spray? Você? Ele foi no meu paixão quente e saiu. Oi? Oi. Tá rolando aí, Marcelo. Eu vou colocar contra ele, 1x0, vai. Tô vendo aqui já. Eu vou colocar 1x0 contra ele, beleza, Marcelo? Você ficou? Eu já não acho não, que tá. Tá? Eu tô fazendo live. Ah, e cada um vai só live, ó. Ao vivo. Você tá arrumando o que, Flávio? Você falou? Eu tô ajeitando aqui a cadeira, pô. Ah, filho, vem aquela chavinha, aquela chavinha que tá lá. É, tô. Você tá aqui na chave, sabe? Ah, cadeira. Eu tô aqui, todo bem. Tem que vir pra ela jogar um ônibus. Um ônibus todo aqui, ó. Eu já te passei as coordenadas. Não. Fui embaralho. Eu vou jogar o segundo partido. Eu vou jogar o segundo partido. Não, vou jogar o coelho, o coelho, o coelho e o coelho. Um, dois, coelho. Hã? Hã? Eu vou jogar o coelho, depois eu vou jogar o coelho e o coelho. Aquele que vai desequilibrar. Não, não é melhor jogar o segundo partido. Calma. Joga o primeiro. Calma? Eu já nasci o primeiro, você joga o primeiro. Calma. Eu vou estar levado. Eu vou dar. Não, não vai dar o coelho, porque você joga o coelho e o rapaz. Eu não tô com a segunda. Ah, tá. Eu não concordo jogar o coelho e o coelho e o coelho. Você joga o coelho e o coelho e o coelho. Ah, é o modo grito, é o modo manager. É, é modo sim, é. É o mesmo time, é o mesmo time, é o mesmo time seu. É o mesmo time, ele joga sozinho. Você só organiza lá o que você quer, até iniciar a partida. Iniciar a partida, você deixa que vai sozinho. Aí você pode escolher pro técnico fazer a substituição automaticamente ou você nem faz. Mas você não toca, você não joga. Só assiste. É bom também, cara. Mas é bem legalzinho aqui, velho. Você tem que botar... Tem um modo aqui que você treine suas habilidades lá no começo, lá. Pra pegar o dinheiro. Ah, aqui é uma briga danada aqui, velho. E aí o dinheiro permite você comprar jogadores melhores. É, no caso, contratar jogador melhor, assim, porque aqui o preço é o único, né? É 10 mil. Ah. GP. Cada partida que você joga, você ganha GP, cara. Cada partida que você jogar, aí você ganha em torno de mil e pouco GP. Até 2 mil GP você tá ganhando, se você ganhar a partida. Se você empatar, você ganha 900 GP, 800. Entendido. Aí se tu perder, tu ganha uns 600 GP, 500 GP. Então, deu 10 mil GP, você já tem direito de fazer uma contratação. Então, desse modo aqui, ó. Contratar jogador melhor, empresário. Você clica nele, só que é tudo de sorteio, né? Você não consegue... Ah, você não escolhe. Não, não escolhe. Aí o sorteio é feito como? Ele é definido aqui em 5 bolas diferentes. Tem a preta, que é o melhor, jogador que vai com os melhores. Os mais fortes e tal, mais habilidosos e famosos. Aí tem a bola dourada, que vem jogadores, assim, não tão bons como as pretas, né? Não tão famoso também. Faz bonzinho ainda. Aí vem as pratas, que descem um pouco o nível. Aí vem a bronze e vem a branca, que é os mais simplesinhos que vem. Mas foi aqui. Aí quando você vai contratar um jogador, aí tem as concentradas. Vamos supor, a preta. Só que quando você vai contratar um jogador com os dias do GP aqui, as pratas, as bronzes e as brancas não entram no meio. Então, as suas chances aumentam muito mais se você tem que tirar a preta. Só que, é 84% de dourada e só 15% de preta. Assim fica difícil você tirar a preta, sabe? Mas você tem certeza que não vai tirar nem a branca, nem a bronze, nem a praia. Então, os jogadores mais pebinhas, sabe? E aí tirou, aí você pode sair da posição que você quer. Você quer um jogador para ficar a posição de ataque, aí meio de campo, zaga ou goleiro. Essas quatro posições que tem. Aí zaga pode sair, tanto zagueiro como lateral. Aí meio de campo pode sair volante, pode sair meio de ligação, pode sair meio esquerdo, meio direito. Aí no ataque pode sair até atacante central, segundo atacante, ponta direita, ponta esquerda. Aí você mexe no seu time, né? Aí você vai mexendo, tirou o jogador que você vai olhar. Pô, isso aqui é bom. Aí já se escolhe logo se você quer adicionar no time, se você quer dispensar ele, se pontuar. Ah, entendi. Então quer dizer que você não é obrigado a ficar com ele. Você pode pegar o que gostou. Não, você dispensa, mas você não ganha o que está indo de volta. Você ganha, tipo, isso aí. Ah, você perde. Dependendo, é, você perde dinheiro e você vai vender o desvalorizado. Muito, muito desvalorizado. Muito, muito desvalorizado. Muito, é, 10 mil. Você vende com 10% e você comprou. Ou seja, se é 10 mil, você vai vender com mil e pouco. Depende da qualidade da bola que vier. Ó, às vezes é um espetáculo isso aqui, é muito legalzinho. Aí tem jogadores que você tira mais correquinha, que é o dos oleiros. O oleiro também é muito difícil, é a presa também, muito difícil. Mas já consegui tirar aqui, às vezes. O meu jogador de jogo é um pouquinho melhor. Mas aí sim, no modo oleiro vem todas as bolas. Porque aí pode vir a bronze, pode vir a branca, pode vir a preta. Ah, é a probabilidade de sair a preta diminuir em mim. Nossa, quase que eu tirei a preta, fala nisso. Tudo lado da preta, eu tirei a Martione. Tirei a bola branca, pior. Aí esse aqui já não vou nem ficar. Pode exercificar ou não. Você pode montar um outro time lá, porque você ia ganhar um dinheirinho legal. Ah, então quer dizer que esse jogador, você não precisa ser exatamente esse time. Você pode colocar ele em outro time. Não, você pode montar aqui, acho que dois ou três times diferentes. Pode criar aqui um time novo e botar esses correquinhas para lá. Fica nos dois times, na verdade. Só que você pode escalar os que você não usa no banco de substituição. Não é nem no banco de reserva. É a substituição lá, que é aqueles mais jogadores. Que é o reserva do reserva, no caso. Você pode botar ele lá nesse banco de reserva do reserva. Aí você monta outro time e você pode jogar com esse time também. Entendi. Mas é legal quando você vai entendendo o esquema. Você vai montando o time, a equipe vai melhorando. As primeiras partidas só na pára. Tem uma partida aqui que eu tomei de 16 a 1. Entendi, né? 16 a 1, velho. Mas é porque eu demorei a entender, né, cara? O sistema, o mecânico da época funciona. Depois que eu entendi, eu fui melhorando. Não adianta só você botar jogador bom. Entendi. Você tem que ver o speed aqui, o treinador. Você pode comportar esse jogador lá. É, agora eu mesmo tirei no olheiro. Tem um jornalista também, então, né? É, bem simulador, é. Isso mesmo. Vou ir embora. Tirei uma bola dourada aqui, eu já ganhei mais 740 GP, porque eu não quis o jogador. Aí eu vou tirar mais uma. Cada partida que você joga, você ganha o GP e ganha também um olheiro. Você poder contratar alguma coisa, algum jogador e tal. Vai, 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 vai. Sortei das bolas aí, velho. Toda hora gira essas bolas aqui. Vê se sair um jogador bom e sai. É, o Vitale agora sai. Sai cada jogador esquisito aqui. Da hora. Vamos lá, vamos ver se você tem mais uma chance. Toda partida que você jogou, que não seja o misturado do MyClub, e também não seja aquele misturado que joga com o computador. Bom, fora isso, toda partida você ganha GP e também o olheiro. Ah, então tem que ser uma partida... É, pode ser... É, é isso. Pode ser aqui desafio contra o computador. Aí tem essas partidas que você joga aquelas... Ah, a partida é o Kuk. Não sei se é... Não, acho que é o Kuk nem lá. O Kuk atual, o Sevilha, será que ele está na Sevilha? O Kuk daqui era do Nau? Hum, não sei se é esse. Está na Sevilha agora, da Espanha. Tem um tal de Kuk, né, amigo? Tem um Kuk aqui, mas é velho já. Eu conheço um cara do Nau. Ah, vou despedir aqui do Nau. Só que esse Kuk aqui está 60 Nau, só. Desce ele. É, acho que é ele mesmo. O Kuk está velho já. Kuk. Olha o TDQ. Foi a nacionalidade da Brasileira. Ele? Sim. Eu vou ver lá, porque eu já inscionei no time, eu vou olhar agora. Você que está no Sevilha lá. É. O clube atual falou. Qualquer nota, não deu de campo, erraram. O adversário recuperou a bola e tem que estar dentro. Agora vem o jogador bronze agora, vê o que vai vir. A costa, olha a costa aí. Olha a costa, velho. Já acontece de, por exemplo, você jogar com um time que, com um cara que no outro time dele tem um jogador seu, como se dê em alguns jogadores? Eu não conheço, como se dê. Por exemplo, você tirou a costa agora, aí de repente você tirar também. Ah, pode. Pode, pode. Ah, pode. Tem um time que você encontra aqui, tem Neymar no time, Neymar no outro. É, porque senão é, acaba a chance muito rápida. Os caras são ligeiros aqui demais. Tem um cara aqui que vira a madrugada inteira, só no jogo. Vai tentar tirar os caras. Tem um aqui que ganhou, ficou uma semana aqui só juntando o GP, né? Igual a 200 mil GP. Aí ele só estava matando o GP naquele, queimando ele naquele negócio de 10 mil lá, GP aqui, para contratar o jogador. E não conseguiu tirar o que ele queria. O Ibrahimovic não tirou, o Thiago Silva também não tirou. Ele fez isso só para montar o time que ele queria, né? Isso, é exato. É isso aí. É isso mesmo. Pronto, acabou meus oleiros. Aí você tem como comprar um jeito aqui de você, com a moeda MyClub, que é outra moeda que tem aqui. Você pode comprar, vamos supor, suas reservas lá só cabem lá na substituição. Reserva do reserva. Cabe 10, espera lá. Você pode aumentar as vagas lá se você quiser. Você compra aqui o direito de aumentar as vagas. Agora eu vou aumentar a vaga, tipo, a 20. Ou seja, você já pode colocar 20, cara, reserva do reserva. E essa moeda você também ganha jogando. Essa moeda você ganha ela, não é ele jogando. Você ganha ela, tipo, fazendo coisas inéditas, por exemplo. Um negócio aqui, ó, que chama... Vou botar aqui no isso. É no isso, não. É no isso, não. Estatística. Índice de compulsão do MyClub. O que é índice de compulsão? É tipo os desafios que você faz, por exemplo. Você que nunca entrou no jogo. Quando você entrar no jogo e criar, vamos supor, você estreou como técnico. É o caso aqui daquelas fases lá que você joga como treinador. Você só vai assistir o jogo. E estreou, você ganha 50, mas não vai comer. Pronto, fechou. Aí tem outra aqui. Entrou em uma competição. Seja ela online, né? Tem as competições online também, que pode entrar. Ou competição contra o computador e tal. Mais 50 também que você ganha. Aí daqui. Que fez uma contratação usando um olheiro. A gente fazia agora aqui. Também ganha. Eu comprestei as 20 que tem aqui. 20 coisas que você tem que fazer. Entendi. É bem legal. Aí eu fiz as 20 aqui, que é 50 em cada um. Você ganha também umas moedas também, quando você vai jogando nos dias seguintes. As boas. Estou aqui, desligo. Se entrar amanhã, é outro dia. Aí eu ganho mais 50 também. 50 ou 100, você me lembra. Aquele War Thunder também faz isso. É, tem esse também. É, tem esse também. É, tem esse. É, tem esse. Nossa, cara, muito carinho isso. E o contrato dos jogadores, ele funciona assim. Ele funciona por partida, meus irmãos. Você contratou o cara aqui, aí está contratado. Ele vai durar 10 partidas, porque ele vai jogar para você. Ah, entendi. Você jogou as 10 partidas para você, aí você tem que renovar a ponta dele. Não, você é nova. Ah, sim, cara. Se você não renovar o contrato dele, você não pode jogar com ele. Mas tem que substituir com o outro atleta. Você vê agora, tem a competição do MyClub, a competição do MyClub, que é online. Vai falar aqui, o valor atual do time excede a quantia permitida pelas habilidades de comando do técnico. Isso causará uma grande redução no espírito de equipe. Você contratou um jogador que é melhor que o técnico. Você contratou um jogador que é melhor que o técnico. O nível dele somando com os jogadores que estão aqui no time titular, é o time que está melhor do que o técnico. Isso, é tipo assim, o técnico está conseguindo comandar esse time. Então, o que é que eu quero pegar daqui? Deixa eu ver o que eu acho que o cara aqui. Ah, vai ser o lateral direito dele, o Kuk. Vou tirar ele daqui, o Kuk, e vou botar quem que estava aqui antes, acho que era o Moreninho. Não, 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 não. É porque quando tu está falando assim, ah, aqui, eu não estou... O que eu faço aqui é o que eu faço. Não, mas o que eu não preciso é. Eu deixei até ligado aqui. Agora eu te explico qual o cara que estava aqui, acho que é isso. Pronto, esse cara aqui, olha. Com esse cara que eu coloquei aqui, deu certinho de 350, velho. Certinho de muito técnico. Se você quiser botar mais uns caras melhores, vai ter que contratar um outro técnico que tem uma capacidade melhor de comando. Isso, o técnico também tem que ser novo. Ou seja, tudo tem que evoluir. Tudo tem que evoluir, cara. Porque se você bota um jogador aqui que vai ceder o comando do técnico, olha, meu speed de equipe agora, ele está 98. O máximo é 99, eu estou no limite, basicamente. Se eu troco um jogador aqui que vai ceder lá os pontos lá, que seja um ponto só, o speed de equipe, ele pode cair até para 40, 30. Ou seja, se você jogar com um time que é muito forte, é bom, tem jogadores bons, habilidosos. Speed de equipe, não, speed de equipe com 40, 30. Você perde. Estou no balagado. Eu perdi desse Barcelona com o que estou falando, 16x1, com quase esse mesmo time aqui, olha. Porém, eu não sabia do negócio do técnico lá, que não podia ficar vermelho. Foi meio de 16x1, não tinha nem reação de nada. É como o apagão do Brasil lá na Copa. Sim, exato. Não, e o gol que eu fiz aqui foi contra deles ainda. Detalhe. Na verdade, eu não fiz nem um gol. É, para todos eles é para a Chapecoense, viu. Para ela ganhar essa exceção americana aí, vai ser legal. É, para a Chapecoense é um time novo assim, essa fuzil agora recentemente. A gente está sapecando com um monte de reserva, hein. Olha aí, está vendo aí? Estou assistindo em via. 3x0. Em reserva aí, olha Marcelo, meu time aí. Engrenou com esse treinador buchete aí, olha. 4x0 agora. Vai sair mais um aí. É outro jogo da partilha agora, com esse gol logo no início. Não logo, né? Tá tudo certo aqui aí, velho da p***a. Eu tirei o Kuk, cara. Você conhece ele, o Kuk? O Bero Kuk? É? Tirei ele aqui. Bero Kuk e eu te dou 10 pontos. Bero Kuk e eu te dou 10 Kuk. Neymar. Ah, o time do cara tem Neymar, mas eu estou dando um sacolé nele. Pai, eu tenho esse piloto aí também, claro. Não adianta ter Neymar, Messi, não. Meu time, rapaz, meu time está descaladinho, meu. Treinador é bom, a zaga é boa, mano. Fechou, mano. É isso aí. Está com o espírito de equipe bom. Meu conjunto aqui está bom, o espírito de equipe, tudo. Você sabe que o jogador também tem um outro nível aqui, olha. Fora aqueles que a gente já viu. Eles se entendem, né? Aqui, olha. Olha, o jogador tem um nível. E você tem que botar o time e jogar junto no tempão, senão não grana, não. É isso mesmo, é. Tem que botar e jogar no tempão. Enquanto é que eu estou fazendo aqui o Valencia virar a ponta direita. Eu estou me divertindo de dois jeitos. Jogando e jogando no treinador aqui. Estou mais animado com o meu time no modo treinador do que eu jogando. Estou mais de 4 a 0. Eles ganham de 4 a 0. Eu perco de 4 a 0. Joguei com os caras online aqui, Marcelo. O cara dava chaleiro, o cara dava bicicleta. Aí, olha. Também de 4 a 0. Seja gracinha. Seja gracinha. E aí, vamos participar desse treinador? Campeonato Open 5. Que horas? 9h35. Aí, vou narrar e tudo, hein? Aí, olha. 9h35, olha isso. 9h35? É. Daqui 30 minutos. Daqui 30 minutos. É mais. Olha, o Caio já está por falta de botar o time dele aí, jogar sozinho também. Para assistir, para assistir a partida. Bota no meio do bolado que nós vamos até se enfrentar, se brincar, olha. Do modo treinador que você vai arrumar na cadeira aí. Vai chamando os caras aí, mano. Vai chamando aí os caras aí, olha. Vai chamar aqui agora, bota. Que lindo, todo mundo. Breche com o Bogone. Olha o gol! Cadê? Olha o gol de honra aí. O cara tem Neymar e Cavani, mano. Tem sangue frio para acertar o chute e o mais importante, fazer o gol. E ele demonstrou essa calma de sobra. É o clássico, Boca Juniors e... Eu estou vendo aqui que esse, de novo, aquela mensagem que eu tive no início. Esse computador não atende aos requisitos, eu boto a play e ele vai Boto o que? Aparece uma mensagem quando eu abro o PassMyCode, dizendo que o meu computador não preenche os requisitos Aí eu boto pra ignorar e ele vai Ah, eu acho que ele não deve estar setado pra começar com a placa de vídeo O Flavião rumo ao título, né? Rumo ao título do Fórmula 2014 Ah, é? Voltou chegando lá Voltou na briga de novo Uma rodada... Pulou da quinta pra primeira Foi, pulei, é, foi Caraca Eu nem acreditei quando eu olhei, tem uma coisa errada aqui, velho É Da quinta pra segunda, né? Da quinta pra segunda, né? Posição Foi Pô, eu ia pegar o quarto lugar do Ferraz, mas o Ferraz marcou a pole position Eu ia manter meu quarto lugar ali, quietinho É verdade Mas eu tava pensando, eu acho que talvez, talvez, que a gente não sabe, mas talvez se o... Mesmo que o Ricardo não tivesse caído Eu acho que dava pra chegar junto dele ali no final, porque ele abriu aquilo tudo porque eu tava com pneu duro, pô Ele tava com pneu duro, ele abriu, ele abriu 15 segundos de mim Depois, quando eu fui ver no final É, quando eu fui ver no final, eu tava a 19 segundos do segundo Então eu acho que mesmo que ele estivesse por ali, eu tava junto dele, a gente ia ficar brigando até o final Acho que a vitória dele não ia ser também tão facilzinho O Lucas Amonso, que é o Firmino, né? Não, né? É, né? É, Lucas Firmino mesmo, Lucas Firmino Tá Lucas Amonso aqui? É ele, será? Tá Firmino mesmo o nome dele Tá aqui, Lucas Amonso Olha o Chico, olha o Chico, olha o Chico, olha o Chico, perdeu Deu um time o brasileiro Ah, deve ser bom Vai dar pra poupar um monte de jogador agora na próxima partida Saiu aqui pelo meio-fins O Chico vai colocar um novo jogador em campo Só porque é dozinho, o cara correu Você tá descançado e não tem desculpa nenhuma Vamos lá É, quando o gás acaba não tem jeito, é por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair Meteu a bola pro cara correu Marcelo, que ideia é essa que eu tava falando aqui pra gente fazer um vídeo? Eu nem perdi Fazer um vídeo Ah, crítico, músico, crítico O que musical? Você vai gravar um pedaço aí Eu vou gravar um pedaço aqui Evita alguma coisa aí Aí o Carreiro grava um pedaço e depois você junta Junta tudo Junta Ah, Marcelo Esse aí é um monte de carro Obrigado Pode botar onde, cara? Botar onde é pro cara? Só no ferro Só no ferro Só no ferro Só no ferro lá atrás O que? Só no ferro lá atrás O que? O que? O que? O que? O Betano tá liberando sim, ó Vou entrar nesse campeonato pra ganhar, hein, Marcelo Aí, ó 4x1, cheio de cara aqui, ó Aí, ó O Neymar tá gritando brabo O que é esse? O que? O Neymar tá brabo aqui, ó O Liverpool É, ó Não foi O que? 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 O? O? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Deixa eu ver o ganho de quem faz fazer. Eu ganhei de um time lá que não tem nem nomes. De um a zero, mano. P giom puta jogo, mano. E tem um rank lá também, já viu, mano? Tem, tem. Eu tô em... Esseapo é... Esse�� tAAAA o sisk temlouro por ser os que com a indươngíria, não. Ainda por ser a indiscoBUto. Meu, tem que ganhar o sisk temlouro por ser o sisk. Ah, deixa eu ver aqui como é que está o sisk. Ah, agora abriu. Viu, é assim, vai tentar ligar o lado. Enquanto isso, eu vou dar uma treinada aqui nas cobranças fora. Muito legal fazer isso também, né? Bom, né? Pô, o negócio de habilidade é legal, que eu fui lá no hot training. É muito legal. Eu tava ganhando as medalhas de ouro lá, eu ganhava o troféu de ouro e eu ganhava 750 CP. Cada um. Olha o rank aqui, olha o rank. O rank, sim, eu tô em... Olha, eu tô bem, cara, eu tô em 1536. Ah, mas também eu tô na divisão 5, né? É, você tá em 1.000, né? Tô em 1536. Pô, velho. Agora eu vou ter que me aprofundar nisso aí. 17.000. Quem me dá o número 1, dá tudo certinho. Tô em 17.000 no outro. O último colocado é o São Gonçalo, que é do Augusto. O que? Ah, tá em 1.000. Aqui é a pontuação do time. Onde é que tá isso? A pontuação do meu time, 399. Eu perdi pro tal sabe de quê? De Maximus. É, eu falei... Ixi Maria. Até aqui. Até aqui perdeu. Não. Não. Até a... A Maximus tá até aqui, eu falei. Fiquei pensando. Porra. Tomei de 2x0. Perdi 2x0. Ah, e tem um 21x35 aí, ó. Opa, tá quase, hein? Agora é 21x18. Eu acho que ele vai acabar de novo, esse cara que eu perdi pra ele. Agora o cara que eu tô achando estranho, velho, aqui, sabe o que que é? Eu tô empatando muito, cara. Vou narrar todos os partidos. Opa, vamos ver. Ei, eu tô perdendo... Eu vejo que tá lá no chat lá. Tem o Ferraz. O Ferraz tá na área, tá o Lucas, o Nils. Eu tô empatando muito a partida aqui, cara. Não sei o que que tá acontecendo no meu time. Eu vou pegar aqui o modo... O modo aqui, quer ver, ó. Modo sim. Olha só. Não, não é isso aqui, não. Isso aqui na outra eu mantive. Nessa aqui tá pior. Isso aqui eu tô tendo só derrota e empate, cara. Não tô tendo vitória nisso aqui. A divisão 5 é muito difícil. Você sabe quantos pontos você tem que fazer pra subir pra divisão 4? 18 pontos, cara. É ponto demais. Na outra que eu mantive na 5. Ah, é. O André tá 5 pontos, olha. Ele fica forte, cara. Não, mas ele vai botar o time dele pra jogar. Ele não vai precisar de controle, não. Não, ele tá com o André Espanhol. Ele só quer o Paladins, né? Ah. Fala com ele. Eu vou falar com o que a gente vai montar uma equipe pra jogar. Isso. Tem que ficar a equipe nossa aí, ó. Vê quem é bom no ataque, quem é bom pra defender. Ah, tem eu, tem você, tem o Jonathan, tem o Vian, tem o Wellington. Tem time reserva e titular ainda. Ah, tem. Então o time A e B, né? Já pensou se eles fazem torneio de coisa? Até o UTS mesmo. A gente pode pegar os melhores da gente aí. Tá montando uma equipe pra competir. O Antônio é bom, o Antônio também é bom. É, ué. O Antônio vocês ganham 500 milhões lá. Eu quero isso só pra dar água pra vocês. Apenasou? É hora a hora. Bota uma água aí, ó. Uma água que tá precisando. Bota lá uma água com um chá de cogumelo pra vocês ficarem bem tunados. Eita, coisa boa. Tá faltando aquela hora da música bonita aqui. Tem aquela música aqui. Ah, aquela é show aí. Vou colocar aqui uma música bonita agora. Uma música liberada aqui pra galera ouvir. Nossa, cheque! . . . Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto